Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender A mais romântica do Brasil, ao vivo pra você Vem! Banda 007 Olá gente, eu sou Rosi Mendes E eu sou Adriano Costa, da Banda 007 E os nossos sucessos você ouve aqui Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Banda 007 Olá gente, eu sou Rosi Mendes E eu sou Adriano Costa, da Banda 007 E os nossos sucessos você ouve aqui Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Por que cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Por que cê não me dá seu telefone Por que cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Banda 007 Estou sentado nesse bar Já estou no quinto copo de cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu aqui Também esqueça Por que cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Por que cê não me dá seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu e te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Banda 007 Éramos um casal perfeito Referência na cidade Sem publicidade Da noite pro dia acabou De novo restou a saudade Olha só que fase Assim como o universo um dia vai se destruir sem ter valor Imagina esse nosso amor Imagina esse nosso amor Que era doce Mas o tempo Jogo muitas pragas E salvou Evaporou E segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentando ser feliz Não deu É que a sucção nunca combinou E segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentando ser feliz Não deu É que a sucção nunca combinou Banda 007 Ao vivo Banda 007 Éramos um casal perfeito Referência na cidade Sem publicidade Da noite pro dia acabou De novo restou a saudade Olha só que fase Assim como o universo um dia vai se destruir sem ter valor Imagina esse nosso amor Que era doce Mas o tempo Jogo muitas pragas E salvou Evaporou E segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentando ser feliz Não deu É que a sucção Nunca combinou E segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentando ser feliz Não deu É que a sucção Nunca combinou Banda 007 Se o seu telefone tocar Essa madrugada Não me atenda Liguei por engano E sabe que eu sou soltando Meu celular não tá legal E agora deu pra ficar ligando sozinho Posso até sofrer Acho que falta de ouvir sua voz Me chamando de amorzinho Não Posso até sofrer Mas não vou dizer Mas não vou dizer Mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda Não me atenda Não posso mais me iludir Banda 007 007 Ao vivo Banda 007 Se o seu telefone tocar Essa madrugada Não me atenda Liguei por engano E sabe que eu sou soltando Meu celular não tá legal E agora deu pra ficar ligando sozinho Acho que falta de amorzinho Acho que falta de ouvir sua voz Me chamando de amorzinho Não Posso até sofrer Mas não vou dizer Mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer Mas não vou dizer Mas não vou dizer Mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu Pra outro usar Você beija eu choro Você brinca eu sofro Você tá feliz da vida eu quase louca Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu O amor que era meu você deu Pra outro usar Você beija eu choro Você brinca eu sofro Você tá feliz da vida eu quase louca Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida 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 Banda 007 Banda 007 Tentando sair com os amigos Beijar boca nova Esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tentando sair com os amigos Tá pagando por ser infiel O castigo De ver sua mão Encaixando com o outro Bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa é eu pensar você com outra Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em bobo 007 ao vivo Manda 007 Tô tentando sair com os amigos Beijar boca nova Esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tá pagando por ser infiel O castigo De ver sua mão Encaixando com o outro Bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa é eu pensar você com outra Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo Eu achei que sabia fazer falta Mas no amor nem tudo que vai voltar O nosso final O nosso final foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo que achava feio Quer conhecer a sua ex E na primeira hora Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Seu amor chegou ao fim Certamente não representava Certamente não representava nada Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Se quer saber o que que é isso foi Foi livramento de um amor ruim Eu achei que sabia fazer falta Mas no amor Mas no amor nem tudo que vai volta O nosso final foi só o começo Pra eu me tocar Que eu não te conheço E vi você fazendo tudo que achava feio Quer conhecer a sua ex E na primeira hora Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Seu amor chegou ao fim Certamente não representava nada Certamente não representava nada Pra você esquecer de me superar Bem rapidinho Se quer saber o que que é isso foi Foi livramento de um amor Manda 007 Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sempre tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas Como se duas vagas se arriscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Cê tá esperando uma crítica Sempre tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se arriscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Como se duas vagas se arriscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Manda 007 Olha só Não esperava isso de você Que um dia você fosse fazer Essa trairagem comigo Por quê? Onde eu errei Conta pra mim Se deixei Se deixei claro que eu não aceitaria traições Agora vem a consequência Que decepção Por quê? Me traiu Responde aí se for capaz Que eu não vou te xingar Não vou me rebaixar Jamais Por quê? Me traiu O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Agora pegue Agora pegue sua mala e sai Banda 007 Onde eu errei Onde eu errei Não vou me rebaixar Jamais Por quê? Me traiu O teu silêncio O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Por quê? Me traiu Responde aí se for capaz Jamais Eu não vou te xingar Jamais Por quê? Me traiu O teu silêncio O teu silêncio já falou demais Chega de perguntar Não tem como negar Jamais Agora pegue sua mala e sai Pegue sua mala e sai Pegue sua mala e sai Banda 007 Já visitei corações De todos os tipos Alguns intensos demais Outros sem juízo Alguns com medo de amar Outros donos da nação Em perto do chão Alguns que nunca conseguiram Me dizer adeus Outros que eu amei demais Mas não entendeu E hoje é só Som Som Que eu quero Chamar de Você Sou viajante De corações Já vi fortes emoções Tenho errado com muitos amores Pra dar certo aqui com você hoje Quer saber Quer saber a real Eu achei Meu destino Um 007 ao vivo Manda 007 Algo Alguns que nunca conseguiram Me dizer adeus Outros que eu amei demais Mas não entendeu Mas não entendeu E hoje é só Só Que eu quero 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 Comparado Comparado a você Sou viajante De corações Já vi fortes emoções Tenho errado com muitos amores Pra dar certo aqui com você hoje Banda 007 Banda 007 Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela 007 007 Ao vivo 007 Mas um dia Ela passou Sem nada Saber Quando viu Logo amor Com ele foi viver Se eu fosse O carpinteiro E você Princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Eu sem dinheiro E você Com nobreza Banda 007 Se afaste de mim Meu amor Não diz que eu Me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Uou 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 Banda 007 Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema 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 Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor Nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo Que me esquenta Uou 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 Não me convenceu Mi, mi, mi perdeu Mi, mi, mi perdeu O seu mi, mi, mi Não me convenceu Mi, mi, mi perdeu Mi, mi, mi perdeu Aceita as voltas pelo mundo teu É 007 ao vivo Banda 007 É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte, escolhe demais, faz sofrer por sem O seu mi, 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 mi Não me convenceu Mi, mi, mi perdeu Mi, mi, mi perdeu O seu mi, 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 mi perdeu Aceita as voltas pelo mundo teu Já percebi que sonho e sinto no amor A nossa relação só me sufoca O seu respeito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade, só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo essa hora te fazendo entender Mas já que insistiu, então eu vou dizer Cê quer saber, é o seguinte Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber, é o seguinte Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 É zero, zero, eu sinto o rio Já percebi que só eu sinto o rio A nossa relação só me sufoca O seu respeito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade, só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo essa hora te fazendo entender Mas já que insistiu, então eu vou dizer Cê quer saber, é o seguinte Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber, é o seguinte Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber, é o seguinte Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 Cê tá me fazendo tão mal, que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber, é o seguinte 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 Voltar pra sua vidinha aí de cabaré Mori junto por mais um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando, era um prato errado Porque a sua sobremesa era fora de casa Oh Felipe, por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu bota o chifre desgramado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Voltar pra sua vidinha aí de cabaré Mais ao vivo do que nunca Manda 007 Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu? Quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais a ver com a nossa vida Não tem mais a ver com a nossa vida Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Manda 007 Já percebeu? Quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor Contra fatos não há argumentos Realmente cê não tava com a fulina Mas agora eu tô entendendo Todo mundo tá sabendo Nem precisa se explicar, hein? O problema não era eu Nunca fui eu Mas não tem problema Se o seu negócio é outro esquema André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Achei que era Maria e me traia com José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André André Pensei que era Maria e me traia com José André 007 007 ao vivo Banda 007 Contra fatos não há argumentos Realmente cê não tava com a fulina Mas agora eu tô entendendo Mas agora eu tô entendendo Todo mundo tá sabendo Nem precisa se explicar, hein? O problema não era eu Nunca fui eu Mas não tem problema Se o seu negócio é outro esquema André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Achei que era Maria e me traia com José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Pensei que era Maria e me traia com José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Achei que era Maria e me traia com José André, André Pensei que você tava me traindo com outra mulher André, André Manda 007 Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô aqui Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Ai 007 ao vivo Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Manda 007 Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex 007 ao vivo Banda 007 Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Banda 007 Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ao vivo pra tocar no seu coração Banda 007 Banda 007 Banda 007 Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Banda 007 A voz romântica do Brasil ao vivo Se tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta meu coração por favor Se não for eu vai ser quem? O amor de Deus Só você não percebeu Que sou teu Se não for eu vai ser quem? O amor de Deus Só você não percebeu Que sou teu Volta pelo amor de Deus Você tá achando que vai ser quem? Não vai me esquecer não Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Não vai me esquecer não Você tá achando que vai ser quem? Não vai me esquecer não Não vai me esquecer não Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superável que tu não quer superar O problema em mim é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Ao vivo, bebê! Banda 007 Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Banda 007 Olha só quem diria Quem tá bebendo aqui no bar é eu Quem tá roendo e chorando é eu Tá colhendo tudo o que cantou Judiava de mim, sem ter dor do bichinho Verde gato, sapato do meu coração e pagô dobradinho Veja que ironia Tá sentindo tudo o que eu sentia Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo mais O tempo vai curar Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo mais O tempo vai curar Quem com ferro fere E com ferro será ferido Tá pagando o que cê fez comigo Banda 007 Olha só quem diria Quem tá bebendo aqui no bar é eu Quem tá roendo e chorando é eu Tá colhendo tudo o que cantou Judiava de mim, sem ter dor do bichinho Verde gato, sapato do meu coração e pagô dobradinho Veja que ironia Tá sentindo tudo o que eu sentia Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo mais O tempo vai curar Isso vai passar Mas pode se acostumar Vai levar o tempo mais O tempo vai curar E com ferro fere E com ferro será ferido A mais romântica do Brasil Banda 007 Ao vivo Banda 007 Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo rosto Ai, como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Que só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Deixa de chorar Se pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia Isso e muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Banda 007 Prometa pra mim que pelo menos tem Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa De fatorezinhos que tanto pensava Talvez não existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam 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 Obrigado.